A eleição do novo Papa não passou ao lado dos turcos, apesar de este ser um tema sem grande impacto no país. Num café de Istambul, onde a cerimónia do Vaticano foi seguida pela Euronews, encontramos quem deposita esperança em Francisco I. Espero que o novo Papa não faça as pessoas sentirem saudades do anterior. Acredito que esta escolha sirva à paz do mundo e que vai ser melhor também para o mundo islâmico. Mas falámos também com quem não esquece a polémica religiosa provocada por Ben XVI há sete anos e que espera uma mudança no Vaticano. Somos muçulmanos. Não aceitamos de bom grado declarações com mais de Ben XVI. Não podemos interferir nos assuntos deles, mas espero que este novo Papa seja diferente do anterior. Ben XVI havia citado em 2006 um texto antigo que descreveu o islão como violento e malvado. Os turcos esperam que este episódio não se repita.